Fraldas Capricho, um laço de amor com você. O último dia da feira, Abade Rio 2012, vou conversar agora com Oscar Etissano, superintendente executivo da Abade, diretamente do Rio Centro. Oscar, obrigado por você ter vindo ao estúdio. Qual é o balanço? O balanço, quando a gente faz balanço, primeiro é negativo ou positivo? Então, extremamente positivo. Foi muito bom, acho que sobre vários aspectos. A feira, a gente estava ansioso ao vir para o Rio de Janeiro, porque há 13 anos nós fazíamos feira aqui. E há 13 anos era tudo diferente. Abade era diferente, o Rio era diferente, o Brasil era diferente, o mundo estava numa situação diferente. Hoje, Abade está mais solidificada, o setor está ainda em transformação, mas está muito bom em crescimento. E a feira gerava uma expectativa ao caso de segurança, distância, Rio de Janeiro, trânsito, dificuldades. Tudo isso foi superado. Os expositores, as indústrias que acreditaram, que confiaram na Abade, continuam investindo na Abade. Eu acho que se surpreenderam positivamente. Quer dizer, foi assim, como Abade não é quantidade, é qualidade. A qualidade dos expositores aqui, dos convencionais, é muito grande. Você via aí nas ruas da feira, nas passarelas, grandes empresários. Não é o diretor, nem o gerente da empresa, os donos mesmo da empresa. Você pega lá o Martins, a Martins, que é uma das maiores empresas, uma das mais antigas empresas. O senhor Martins ficou três dos quatro dias da feira e ficou os três dias aqui. assistindo, inclusive, as palestras técnicas. Pois foi bonito de ver lá o senhor Laí, como outros atacadistas aí de mais de 30, 40 anos de empresas fundadas, assistindo ali a palestra. São empresas de 40 anos que tinham que estar ensinando alguma coisa. São sobreviventes nesse mercado de mudanças. E, na realidade, estão ali ainda aprendendo, ouvindo, se reciclando, se inovando. Então, é muito gratificante, os estandos estão lindos. Eu acho que as empresas, as indústrias, mesmo que tenham já a sua rede de distribuidores formatada, mesmo as indústrias que já tenham os seus clientes atacadistas definidos, elas devem vir para cá. Porque aqui você, não é só negócios de venda, que você pode, você já tem a sua rede, todos os atacadistas do Brasil estão aqui, então você vai vender. Mas aqui é um palco para você fazer lançamento, lançar campanhas, lançar novas estratégias. Quer dizer, a gente, a Bade, está aberta a negociar com as indústrias que têm alguma coisa a oferecer. Ao canal indireto, este é o lugar. Aqui se faz bons negócios. Não é só os bons negócios, se faz relacionamento, se discute a situação do mercado, se discute as condições de trabalho, a estrutura de trabalho. E, além disso, nós presenteamos todo mundo com a palestra com o Fernando Henrique Cardoso. Ponto altíssimo. Foi uma aula, foi um ponto alto da FED. Logo abrimos já com a palestra de Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, ele deu uma aula ali em meia hora, 40 minutos, fez uma radiografia do Brasil. Isso é fantástico, é maravilhoso. E tudo isso praticamente de graça. Quer dizer, aqui na Bade, agora no ano que vem, em Fortaleza, você vai encontrar todos os empresários, atacadistas, distribuidores, ou os agentes de distribuição pagos, as passagens pagas, os hotéis pagos, e eles circulando por quatro dias na Passarela Vermelha. Então, quem fez o seu estande ao lado da Passarela Vermelha, onde a nata do empresariado estava passando, com certeza deve estar mais satisfeito do que eu, que ajudei a construir esse evento. Oscar, o que você já pode nos adiantar? Porque um dia atrás eu entrevistei o pessoal de Fortaleza, que estão animadíssimos, né? Você que já esteve lá, Vistoriano, acho que você já foi três vezes, quatro vezes, Vistoriano Pavilhão, vai ser uma festa maravilhosa o ano que vem, né? É, esse é o grande desafio. Eu estou dizendo, Rio de Janeiro, né? Foi, tinha ansiedade, se transformou em um sucesso muito gratificante. E falar agora em Fortaleza, 2013, é encarar um desafio, né? Outro. De ser, este ano ser melhor que ano passado, e o ano que vem ser melhor que este ano. Mas eu acho assim, pela mostra que nós tivemos ali na sessão solene de encerramento, onde o anfitrião lá do Ceará fez a apresentação de um vídeo com a música ao fundo do Fagne, depois leu uma poesia falando das belezas do Ceará. E também apresentaram, a Secretaria, a Setura, a Secretaria de Turismo do Estado do Ceará, apresentou um vídeo do novo pavilhão que vai inaugurar dia 15. Então, um vídeo super maravilhoso, bacana, bem estruturado, ambientalmente correto, né? Então, foi bem trabalhado, bem construído. Eu acho que tem tudo. Tem gastronomia, tem belezas naturais. Tem telaria. É o Nordeste, né? É a China brasileira, né? E, na realidade, a Feira da Abade acho que vai se completar com esse cenário positivo, que é o Nordeste, que é o Ceará, que é a inauguração praticamente desse pavilhão, né? A gente vai ser o primeiro ano de inauguração do pavilhão, a Abade vai estar realizando o evento lá. E grandes expectativas, mas eu não estou muito preocupado de que será igual ou melhor do que foi aqui. Pior, jamais. Com certeza. E outra coisa também, o mercado do Nordeste é um mercado hoje altamente positivo. As empresas do Sudeste vão querer vender para o pessoal de lá e eles também vão querer mostrar os produtos. Eu acho que nós vamos ganhar, assim, absurdo. Vai ser uma feira muito promissora. Não, vai ser promissora. Agora, o que a gente sente, uma das características que eu senti nessa feira no Rio de Janeiro, algumas grandes indústrias que já têm o seu portfólio de distribuidor formatado, que não têm muito interesse de abrir novos clientes, elas não vêm grandes interesses se está presente na feira, porque já têm a sua estratégia, o seu portfólio formado. É um engano isso, é um engano. Então, lá em Fortaleza, o que a gente pretende fazer? Para essas empresas, a gente estudar um formato de que eles venham fazer reunião com os seus distribuidores já formatados, que eles venham para fazer o encontro da Bade, que é mês de agosto, encontro anual e nacional do setor atacadista e dor, um momento dele se relacionar com os próprios clientes distribuidores deles para fazer um lançamento, lançar uma campanha, discutir uma estratégia, fazer uma mini convenção com um grupo fechado que interessa para ele. Então, lá em Fortaleza, eu acho que isso também vai ser uma inovação que a gente pretende levar, que vai trazer de volta, eventuais, algumas poucas empresas que já não estão presentes aqui nesse ano. Com certeza, porque tem um espaço próprio para isso, eles já falaram que o pavilhão já tem esse espaço dessas salas, né? Mini auditórios, é modular. Exatamente, o novo centro de convenção tem essa sala e a gente vê essa necessidade. E também aqui, não só as salas, porque isso é uma infraestrutura, mas nós temos aqui o mais importante, são os empresários. Os empresários, os compradores, os diretores estão presentes. Eles ficaram quatro dias. Eu acho um absurdo as indústrias, uma indústria, acho que tem, são poucas, né? Mas uma indústria não está no nosso evento. O empresariado todo do canal em direto está aqui durante quatro dias. Vem com a sua passagem, com o seu hotel, está aqui. Então, as indústrias têm que aproveitar esse momento, esses quatro dias, se não os quatro, dois, três dias. Mas é um grande acontecimento, entendeu? Então, acho que tem que encontrar junto com a Abade, porque a Abade é a casa de todo mundo. A Abade é a casa do atacadista, do distribuidor, da indústria. É assim, nós somos um produto, nós somos um elo da cadeia de abastecimento nacional. Então, a gente está aberto, está disposto aí a estudar formas para que todos considerem este o encontro anual nacional da cadeia de abastecimento nacional. Então, vamos repetir a data, Oscar. 5 a 8 de agosto de 2013, em Fortaleza. Vamos falar, todo mundo já pode anotar na agenda, se preparar. Nós temos um ano, quem já vai se preparando, vendo o estante já estão abertos, o mapa de vendas já está aberto, muitas reservas. Então, todo mundo fique ligado. É isso, Oscar. Eu, Oscar e o Alex, que cuida da área comercial da Abade, nós estamos à disposição, não só para comprar uma área, mas para conversar, trocar ideias, fazer uma visita na Abade, ou nos convidar para fazer uma visita, nós nos colocamos à disposição. Eu, o Alexandre e o Alex, da área comercial da Abade, estamos à disposição para conversar e ajudar aí no planejamento das pessoas que pretendem estar no Nordeste, estar no Ceará, estar em Fortaleza, na Feira da Abade, 2013, em Fortaleza. Será um prazer recebê-los lá. Obrigada, Oscar, mais uma vez pelo carinho que você tem conosco, viu? E o ano que vem vamos estar lá de novo, num lugar mais bonito. Vamos fazer melhor, né? Tá bom, é isso aí. Obrigado. Obrigada. Você está no New Trade TV, diretamente do Rio Centro. Deu? Fraldas Capricho. Um laço de amor com você. Obrigada.